É, pessoal, em uma semana que o Bovespa trabalhou com queda de mais de 2%, hoje é sexta-feira, 20 para 5 da tarde, e já estamos aqui montando para vocês esse estudo, esse vídeo onde eu quero comentar com vocês a carteira Rende Semanal Tenha Metas. Uma carteira do nosso canal Tenha Metas, uma carteira que eu faço em parceria com o Martini, na do Rende Investimentos. Link aqui na descrição para você também conhecer um pouco mais sobre esse nosso trabalho, tá? Uma semana pesada, o Bovespa caiu 2,5%, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui para vocês, que a gente vai acompanhar aqui juntos. Gráfico semanal do IBOV, queda de 2,8% no semanal, enquanto índice de small caps, para a gente trazer aqui o índice de small caps, na semana pesou, né? E aí, índice de small caps... Lá, 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 índice de small... Índice... Oh, meu Deus, vem para cá, filho. O índice de small caps aqui aí, agora vai mostrar, 5,14, tá? A nossa carteira essa semana, ela estava mais atrelada aí às small caps, né? Colocamos ali Ambipar, colocamos AES Brasil, né? Que é uma empresa aí de setor elétrico, tá? Está aí na tela para vocês a nossa carteira, ó. Colocamos Banco Pã e Ezetec. E também ela, Pão de Açúcar. Olha a nossa carteira, 5,6 de queda esta semana. Todos os papéis estopados, turma. Todos, todos não, né? P.C.R. ali ficou em andamento, está até agora, fechando também a semana com positivo aí de 1,6. Mas esse é o resumo. Pesou a semana, a nossa carteira fechou com 5,6 de queda. Semana passada deu bom, né? Semana passada deu 4,2. Semana retrasada deu 3,8, tudo positivo. Aproveitamos bem o rali de alta da Bolsa, mas essa semana, quando o mercado veio, puxou também a nossa carteira para baixo. Reparem bem como é importante a gente trabalhar com stops, né? Vou pegar aqui, no caso aqui, Banco Pã, né? Olha o nosso stop, bateu 10,25. Vamos lá dar uma olhada quanto que ela fechou, né? Vai caminhando para 10 reais. Ou seja, nosso stop, ele executou a função que é limitar ali o prejuízo da carteira. Então, bateu, proteção, finalizamos a operação e o papel continuou caindo. A própria Ambipar, né? Também acho que caiu bem, ó. Nosso stop, 34,95. Ambipar no semanal. Ambipar no semanal. Quanto deu lá? 34 e... 34 e 95. O papel vai negociando a 34 e 40. Perdeu mais 50 e 5 centavos aí. Então, reparem que bateu no stop, a gente segue a estratégia, tem que ser seguida a estratégia, tá? Para essa semana, nós tínhamos colocado Ambipar, AES, Banco Pan e Ezetec. Reparem que esses quatro ativos, eu busquei trazer com vocês aí uma empresa no ramo elétrico, que ainda segue dentro do nosso radar, possivelmente para a semana que vem. Eu vou ainda estar de olho dentro deste setor e comento com vocês dentro do visão semanal ali, que nós vamos gravar. Gravar não, né? Estaremos ao vivo com vocês no domingão, às 8 da noite. Lá nós vamos falar sobre o setor elétrico. Possivelmente, eu vou colocar uma empresa dessa dentro da carteira para a semana que vem, tá? Empresas que estão em segmento de alta ainda, que estão dentro da tendência de alta, não desconfigurou como, por exemplo, a Ambipar. PRPL, EGE, TAESA, Energia Brasil, NBR. Temos a Elete também, que subiu bem, se movimentou bem. Então, nós temos vários movimentos importantes e vamos seguir de olho nesse setor elétrico. Mas a gente vai comentar um pouco mais dentro do visão semanal lá no domingo, às 8 da noite. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o joinha apoiando esse nosso vídeo. Porque aqui é assim, pessoal, é legal quando dá bonito, quando dá bom. Cash trade, ganhamos 13%. Natura, ganhamos 9%. É legal trazer esses papéis quando a gente ganha lava a égua, né? Aquele papel, aquele trade que lava a alma, deixa a gente... Uau, que legal, show de bola. Mas também é legal falar quando perde. E sim, a gente está trabalhando com o mercado de renda variável, tá? Oscilações acontecem. Mas como vocês viram, né? Viemos aí de duas semanas que conseguimos aproveitar bem o mercado e nessa semana azedou o pé do frango, deu esse menos 5%, como nós mostramos. E vamos trabalhar para a semana que vem. Proteção está ali nos preços. O estoque serve para ser executado, para proteger a gente. E como vocês viram nesses dois papéis, fomos sim protegidos. Porque os papéis acabaram caindo mais, até pelo menos neste momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, tá? Para a semana que vem tem os bancões também, que eu vou ficar atento, vou trazer ali para vocês. E está aí um panorama da nossa carteira. Além do mais, tá? Eu não comentei sobre ela, que vai fechando a semana com 1.6, né? Em especial dentro da nossa carteira. E é o único papel que ainda está em cooperação em aberto, que é PECAR. Setor também interessante, tá? Que possivelmente a gente vai manter com esse setor para a semana que vem. Só não sei se eu vou colocar PECAR, se eu vou colocar a própria Açaí, Carrefour Brasil. A gente ainda vai estudar e vamos buscar aí as melhores opções para a semana que vem. E aí, qual foi o maior prejuízo da sua carteira essa semana? Pegou o seu stop? Não pegou o seu stop? Já aprendeu essa mentalidade, né? Pô, bateu no stop, vou seguir a estratégia no curto prazo, né? Está seguindo a estratégia por aí, aqui a gente segue, né? E pelo jeito aqui, o maior prejuízo da nossa carteira foi Banco Pan. Olha o que a gente estava de olho no Banco Pan, turma. Pô, de olho no movimento lateralizado, ó. Deixar esse retângulo verde para trás, com o movimento aqui para cima, né? Ó, vazando aqui. Lindo o movimento de alta, é o que a gente estava esperando aqui no movimento do Banco Pan. Não veio, né? Frustrou, o movimento veio para baixo, vai fechando abaixo das médias e vai querendo aqui concretizar o movimento lateralizado. Banco Pan frustrou para isso que serve o stop, tá? Gostava desse vídeo? Semana que vem tem também nossa carteira. Lembrando, semana que vem é uma semana mais curta. Sexta-feira não tem mercado, então vai ser uma carteira montada para segunda, terça e quarta e quinta. E com certeza, a gente vai buscar gravar esse vídeo para vocês aí de fechamento da semana. Então essa foi mais uma carteira aí para vocês. Trouxemos aí o resumo dela. E já tem um pré-material determinado para a semana que vem, para a nossa carteira da semana que vem. Link na descrição para você investir nesse conhecimento, nesse filtro que a gente busca trazer para vocês, tá? Com menos de R$15,00 por mês, você tem acesso a esse material semanalmente. Estudo semanalmente, trazendo os pontos para vocês. Valeu! Rende investimento. Baixe o aplicativo também no seu celular, tá? Lá você acompanha os principais fatos relevantes das empresas que vocês investem. Você consegue colocar ali o cadastro da sua carteira de investimento e acompanhar o desenvolvimento mês a mês, semana a semana, dia a dia. fatos relevantes dessas companhias é uma ferramenta maravilhosa para nós investidores. Link na descrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!